Bom, nossa equipe mais uma vez está aqui na Unidade Básica de Saúde, Albert Sabin, ao lado da Rose. Ela é técnica de enfermagem e está sempre trazendo informações importantes com relação à questão da vacinação. Da última visita que nós tivemos aqui, Rose, não houve mudanças, mas é bom dar uma reforçada, principalmente porque a vacina do Covid, que antes tinha um horário específico, agora um horário junto com as outras de rotina. Sim, então, o Ministério da Saúde, também o nosso município, o setor de epidemiologia, tem tomado todo esse cuidado para que as pessoas possam estar recebendo as suas doses de vacina. Então, para intensificar essa vacinação, liberou para que a vacina do Covid seja feita junto com as vacinas de rotina. Então, pode ser feito os dois horários de vacinação e pode ser feito também no mesmo dia em que a pessoa receba qualquer outra vacina chamada vacina de rotina. O que mudou para vocês, é claro, a rotina, agora vocês estão pegando todas as pessoas, mas o que de repente facilitou para quem vem vacinar? Então, aqui na nossa unidade, a gente recebe muito pacientes da zona rural, que a gente atende a zona rural também, além da cidade. Esses pacientes tinham muita dificuldade em vir em horários opostos, principalmente em período da tarde. Então, assim, com essa flexibilização da vacinação nos dois horários, então facilitou para que eles possam estar vindo, resolvendo suas coisas na cidade e ainda no período da manhã já está vindo a sala de vacina para receber sua dose. Qual o horário de atendimento das unidades básicas de saúde? É das 7 às 11, depois das 13 às 17. Porém, a sala de vacina tem um pouquinho de diferente o horário da vacinação, que a gente chega às 7 horas da manhã, tem que preparar a sala com todos os requisitos que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Por volta das 7h40 a gente inicia o atendimento e por volta das 16h30 também a gente encerra esse atendimento. Com relação à questão de vacina para crianças, você falou que tem algumas recomendações para que as mães possam proceder, né? Isso, a gente sempre conversa muito com as mães em relação às vacininhas dos bebês. Bebês de dois meses, quatro meses, seis meses, são vacinas que têm muitas, é esperado, bastantes reações vacinais. Febre, dor, endurecimento, podendo, se a mãe não tem muita atenção, levar até uma convulsão por uma febre alta. Então, a gente sempre recomenda a essas mães que tragam seus bebezinhos pequenininhos para ser vacinados no período da manhã. Que daí tem todo o restante do dia para poder estar fazendo todos os cuidados que a gente recomenda. Colocar gelinho e dar os remédios na hora certa. Por isso que sempre que chega no período da tarde, principalmente mais aproximando para fechar a unidade, a gente sempre conversa com a mãe e pede para ela vir no dia seguinte. Ainda voltando um pouco à questão das vacinas do Covid, o atendimento, como é que você tem percebido com relação à questão da procura? Diminuiu mais? Como é que está a demanda com relação à preocupação das pessoas, da população em geral? Então, a gente teve uma diminuição na procura da vacina do Covid, porém, essa semana já está aumentando a procura novamente, né? Os noticiários já têm divulgado o aumento de casos e também essas questões de aglomeração que as pessoas têm nesse momento vivido, né? Diante da nossa situação no Brasil. Então, as pessoas também têm se preocupado mais em retornar à sala de vacina para poder estar tomando as próximas doses de vacina. Beleza, obrigado. Rose, a Rose sempre trazendo... O apito da minha... Ah, sim, eu estou ouvindo o barulho realmente. Não, mas está tranquilo. Há manutenção periódica aqui do equipamento. Sim. Mas eu quero agradecer a Rose, que ela sempre nos traz informações importantes, sempre nos atende muito bem aqui na Unidade Básica de Saúde Albert Sabin, trazendo informações importantes para você que está em casa e que precisa vacinar, ou com relação ao Covid, ou as vacinas de rotinas que acontecem aqui na Unidade Básica de Saúde. Com imagens de John Fujoca e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.